Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Primeira alternativa. Ele responde com sinceridade. Isso não vai acontecer, mas só estou dizendo que no espectro de possibilidades, essa é uma das possibilidades. Ele vai e responde. Realmente, tem vários jornalistas com redes sociais bloqueadas, totalmente censurados, não apenas uma postagem censurada, mas o perfil inteiro, o que corresponde ao fuzilamento virtual da pessoa, tem sim, tem sim, deputado Cris. Tem. O Terça Livre fechou por ordem judicial, realmente. Tem um deputado preso por crime de palavra, ou seja, não foi respeitada a nossa Constituição. Realmente, deputado Cris, realmente aconteceu isso tudo. Tem essa alternativa aí que eu, francamente falando, não acho que vai ser a opção do Alexandre de Moraes, responder com sinceridade. Confessando. Temos uma segunda alternativa para o Alexandre, que é responder mentindo ou pergiversando. dando aquele migué, sendo bagre ensabuado. Tipo, responde não respondendo. Pega ali um assessor e fala, meu amigo, te vira. Responde isso aí sem responder nada. É o famoso somebody love. Então, ele responde mentindo ou dando o somebody love, fingindo que está com data máxima vênia, vossa excelência e pererê, parará, pão duro, e não responde nada. Essa é uma opção, correto? Essa possibilidade está aí no espectro das possibilidades. E tem a terceira opção, que é a de não responder. Que eu considero ligeiramente mais provável do que a de mentir ou tergiversar. Não responde porque complicou, meu amigo. Complicou. Como é que você vai responder o negócio desse? Exatamente. Como é que você vai responder o negócio desse? Não tem como. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, se ele não responder, você fala, ah, então não vai dar nada. O que vai acontecer? O processo aqui nos Estados Unidos de elaboração da lei que vai ferrar com ele simplesmente vai prosseguir. No caso dele resolver responder mentindo ou tergiversando, ele ganha cinco minutos. Ele ganha cinco minutos. Porque aí, claro, a gente aqui, nos Estados Unidos, a gente vai fazer o trabalho e vai dizer, olha, isto aqui é mentira por conta disso, isto aqui é mentira por conta disso, isto aqui é tergiversação por conta disso, para que o documento, para que a prova. Então, ele ganha cinco minutos se ele mentir ou tergiversar. Então, eu acho que, dentre as opções, para ele, a melhor é essa, é responder mentindo ou tergiversando. Porque ele, pelo menos, ganha alguma coisa, ganha cinco minutos. Xandão na sinuca de bico. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Congresso americano deu dez dias para o ditador da toga responder um questionário. Vamos juntos entender que questionário é esse? E a pergunta que você tem, ele vai responder ou não vai responder? Vá no comentário e diga para mim, na sua opinião, o Alexandre Moraes responde o Congresso americano em dez dias ou o Alexandre Moraes simplesmente chuta o balde e não vai responder? Você acredita que ele responde e coloca um? Você acredita que o Alexandre Moraes não vai responder? Coloque dois. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Estamos começando agora 22 Minutos com o Fábio. Todos os dias, seis da manhã, temos um vídeo de 22 minutos mostrando para você, analisando contigo tudo o que acontece no nosso querido Brasil. Lembrando a você que hoje, às 15 horas, nós faremos uma live mais detalhada usando exemplos de vídeos da Ludmilla, do Paulo Figueiredo e também do Dalanhol sobre essa situação e você vai sair entendendo tudo o que está acontecendo. Quando esse vídeo terminar, você vai ser encaminhado para a live de 15 horas. Ali você vai clicar para que te lembre e às 15 horas você volta, tá bom? Então vamos lá, sem muito lero-lero. Inscreva-se no canal, galera. Vamos lá. Então a gente tem aí, pelo menos que eu me lembre, assim, de orelhada três. A Carla Zambelli. Eu não sei como é que está a situação dela agora. Deixa eu voltar aqui para a tela. A Carla Zambelli. Eu não sei como é que atualmente está a situação da Zambelli. Tivemos o Marcos Duval. Ele teve todas as redes sociais dele bloqueadas. Isso é uma medida cautelar. Ele sofreu busca e apreensão. Também é uma medida cautelar. Se enquadra aí. E o maior exemplo de todos em matéria de parlamentares, que é o deputado Daniel Silveira. Ele não apenas sofreu medidas cautelares, como ele sofreu efetivamente e continua sofrendo prisão. Prisão por palavras. Mesmo sendo ele um parlamentar e, portanto, sendo livre em opiniões, palavras e votos. Então, nós temos aí alguns casos. E, em especial, o caso do Daniel Silveira. Será que o Alexandre vai responder aí? Vai dizer, realmente, nós prendemos o Daniel Silveira, o parlamentar, por conta de coisas que ele falou numa live do YouTube. Vamos lá. Quarta pergunta. Vamos para a quarta pergunta. Em suas investigações e processos contra indivíduos, você observou o devido processo legal? Inclusive fazendo notificações e citações devidamente exigidas. A juíza até ri aí, quando tem que falar se ele... Até ri. Porque todos nós sabemos que é um absurdo. Alexandre de Moraes é um ditador, ele faz como ele quiser. Então, ela até riu aqui. Em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos, essa pergunta tem total direcionamento. Total direcionamento. Indivíduos residentes nos Estados Unidos que sofrem processos da lavra de Alexandre de Moraes. Eu, Ludmilla, sou residente nos Estados Unidos, residente legal nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo, residente legal nos Estados Unidos. Alan dos Santos, residente legal nos Estados Unidos. Rodrigo Constantino, residente legal nos Estados Unidos. Na verdade, cidadão, né? Agora, cidadão americano, Constantino. E os processos que estão tramitando contra a gente? E os que foram abertos depois da nossa vinda para os Estados Unidos? Seguiram o devido processo legal? Alguém, por acaso, recebeu alguma carta rogatória que é o instrumento para você fazer citações e intimações no exterior? Até onde me consta, ninguém. Portanto, ele vai dizer aí, não, a gente não está seguindo o devido processo legal, não, porque a gente não expede cartas rogatórias. A gente simplesmente processa e fica por isso mesmo. Vamos lá para mais uma indagação, para a quinta indagação que tem tudo a ver com a quarta, mas é ainda um pouco mais específica e também tem direcionamento. Você tem conhecimento de algum caso de repressão transnacional, incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais que operam nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente em território americano e sob a jurisdição dos Estados Unidos? Em 21 de maio, o Comitê Judiciário da Câmara enviou uma carta ao diretor do FBI afirmando que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia contatado dois residentes dos Estados Unidos, um dos quais era um jornalista alvo de censura, ordens emitidas pelos tribunais brasileiros. Aqui, pessoal, com dois pontos que a gente precisa parar para analisar. Primeiro que ele está falando do Paulo Figueiredo e o outro rapaz, que é o médico. E do Paulo Figueiredo a gente sabe. O FBI entrou em contato com ele, uma coisa totalmente ilegal. Então, isso aí foi falado. Agora, uma outra coisa que a gente tem que entender é que a carta foi enviada para o FBI, certamente o Congresso já recebeu a resposta do FBI, mas nós ainda não sabemos. Então, uma outra bomba que está por vir a qualquer momento, que é o que eles vão revelar o que aconteceu com o FBI. Agora, das perguntas, se você repara, essas perguntas são questionários que foram feitos a ele. Óbvio, as pessoas são vítimas, as vítimas falaram com ele o que aconteceu. Por exemplo, está fazendo essa pergunta. Que pergunta é essa? É porque o Paulo Figueiredo disse para ele que a polícia do FBI ligou para ele. Entendeu? Uma coisa totalmente ilegal. Então, essas perguntas que o congressista americano faz ao Alexandre de Moraes são perguntas sobre pessoas que fizeram testemunho dizendo o que tem acontecido com eles. Então, eles estão só perguntando ao Alexandre de Moraes o que ele já sabe que é verdade. Ele já sabe. Então, o Alexandre de Moraes está realmente numa sinuca de bico. E aí que está o motivo. Você acha que ele vai responder ou não? Porque fica difícil ele responder sendo que a resposta dele vai incriminalizá-lo. E esse que é o problema. Partilhe qualquer informação que você tenha sobre este e outros casos. Resumo da ópera. Quem não entendeu isso aqui, agora eu vou explicar. Isso aqui tem direcionamento. Aqui ele está perguntando. Moraes, você tem notícia de algum assédio judicial e institucional que algum cidadão aqui nos Estados Unidos sofreu por ordem sua? E a gente sabe que sim. E uma dessas pessoas aí está dizendo que eles têm notícia de duas pessoas residentes legais nos Estados Unidos que foram assediados pelo FBI. Uma dessas pessoas, a gente já sabe quem é. Porque já falou publicamente sobre isso, que é o Paulo Figueiredo. O FBI. O FBI. Na verdade, sabemos que são as duas. O Paulo Figueiredo é uma delas e o outro é um médico lá, que também falou não sei o quê. Porque a edição mantém uma reportagem no Metrópolis, né? Tentou, quebrou a cara. Tentou intimar, assediar o Paulo por algum tipo de ordem, comando, lá do STF. Não sei se tentou entregar alguma intimação, só que esse não é o devido processo legal. Não é o FBI que tem que intimar ninguém. Existe um procedimento legal devido ao processo legal chamado carta rogatória. Então, não é simplesmente acionar o FBI. Ah, me ajuda a intimar esse cara. Não é assim. Então, a partir do momento em que isso aconteceu, o Congresso americano já tem todo interesse em saber se o FBI, que é uma instituição aqui dos Estados Unidos, está colaborando com ordens ilegais provenientes do Brasil. Isso é pau-mandado. Aí já mexeu com a... Quero saber se o FBI se tornou um pau-mandado do Alexandre de Moraes. Porque nós falamos na nossa live, acho que foi mês passado, né? Como é que o FBI faz uma coisa dessa, né? Tremendo pau-mandado, como a de Estapo no Brasil. Instituição com o Estado americano. E pelo menos um caso, a gente já sabe, foi o caso do Paulo Figueiredo. Mas o Paulo Figueiredo falou, não, aqui não. Aqui não. Receba a intimação, mas pelo devido processo legal. Espeçam uma carta rogatória e me intimem aqui. Esse é o expediente legal no Brasil. Esse é o devido processo legal. Então, façam direito. Não é dar o migué, o jeitinho brasileiro, o jeitinho bostileiro, de dar aquele miguezinho, aquele jeitinho. Pô, FDI, quebra essa aí. Foi isso que aconteceu. FDI, quebra essa aí pra gente. Quebra aí. Destapo, destapo. Vai demorar muito, vai dar muito. Tipo aquela, né? O polícia federal, o pessoalzinho que me irritou no aeroporto de Roma, eles vão chegar agora no Brasil, vocês podem intimidá-los, você pode fazer uma busca e apreensão na casa deles, você pode revistar geral, pode fazer a vida deles miserável, só porque eles me importunou. Mais ou menos isso. Só que a polícia federal, a polícia do FBI vai fazer uma merda dessa, só que agora eles vão ser investigados. Por que que eles fizeram, né? No Brasil, a gestapo fica sem acontecer nada. Pedir carta rogatória, quebra essa aí. Mas o Paulo falou não. Vão embora. Não vou receber vocês. Eu exijo o devido processo legal. Eles botaram o Raben para as pernas e foram embora. Simples assim. Nesse momento, 17 mil pessoas aqui no TV em Justiça. Vocês gostam desse assunto, né? Enfim, é sextoa, sextoa. Hoje é uma sexta de gala. Alexandre tomando encoxada do Congresso americano é dia de gala. Concordo, né? É um dia sensacional. Um dia que a gente tem que celebrar, porque nós vimos durante cinco anos, né? 24 horas, 48 horas. É uma sacanagem do Alexandre Moraes. E agora ver o Congresso americano dando dez dias para o Alexandre Moraes, cara, é inacreditável, né? Não tem preço. Sensacional. Vai ter mais. Vai ter mais. Vai ter mais. E lembrando, ela fala que vai ter mais aqui. Só de você entender que não revelaram ainda o que o FBI mandou para o Congresso, e isso será revelado, sem contar também que tem mais coisas aí que está passando, que é indo para as cortes internacionais, direitos humanos. Tem muita coisa ainda acontecendo aqui nos Estados Unidos sobre o Togado. Aqui com a gente não é tic-tac, não. Você vê que a gente já estava prometendo que se acontecer, cumpriu. Estamos provando aqui. Não é tic-tac. Não é tic-tac. Aqui o trabalho é sério. Vamos lá. Sexta pergunta. Alexandre, você solicitou dados ou emitiu ordens contra empresas ou indivíduos que não estão sob a sua jurisdição geográfica, incluindo empresas ou indivíduos sob a jurisdição dos Estados Unidos? Vamos traduzir essa pergunta. Vamos traduzir essa pergunta. Alexandre, você deu ordens ilegais a empresas americanas como o Facebook, Meta, Instagram, Twitter? Você deu ordens... Google? Você deu ordens ilegais contra essas nossas empresas aqui dos Estados Unidos? Queremos saber. Queremos também saber se essas empresas cumpriram. Aliás, essas empresas estão ferradas. Menos o Elon Musk, que está denunciando. Ele falou, tem nada a ver com isso, não. Estou entregando aqui o BO para o Congresso americano. Agora, Mark Zuckerberg, essa galera aí, Google, vão ter que se explicar. Essa é a sexta pergunta. E a sétima pergunta. Alexandre, você exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumpram ordens cuja legalidade seja questionável sob a lei brasileira, incluindo ordens que ameacem empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra seus funcionários, com multas ou bloqueio, banimento ou desconectando-os no Brasil? Então, aqui ele está dizendo. Você ameaçou as nossas empresas de banimento? Como, por exemplo, o Twitter, o X? Caso não cumprissem as suas ordens ilegais? É isso que eles estão perguntando aqui com outras palavras. É isso. E aqui é a terceira página e última do documento, em que ele fala, olha, todo educado, o Chris Smith, todo educado, olha, solicito respeitosamente, respeitosamente, que você forneça uma resposta dentro de dez dias. Ainda deu muitos dias, né? Ainda foi legal, ainda foi bacana. Dentro de dez dias úteis, pois atualmente eu estou trabalhando na legislação relacionada a esse assunto com outros membros da Câmara. O que ele disse aqui nesse parágrafo? Quem percebeu? O que está por detrás aqui deste parágrafo? Solicito, resposta, respeitosamente. está respeitosamente no prazo de dez dias, pois atualmente eu estou trabalhando numa legislação relacionada a esse assunto, tá, Moraes? A gente viu uma ameaça, né? Uma ameaça que o congressista faz ao Alexandre de Moraes. Ele está ameaçando. Eu estou preparando um documento, estou preparando sanções, estou preparando algo que possa vir até mesmo te prejudicar se isso for verdade. Mais ou menos isso. É um tipo de chantagem. E eu não sei se eu falei pra vocês, eu te fiz em uma lágrima, não sei se vocês lembram. E eu falei pra vocês que o que acontece, quando a gente no Brasil, a gente fala do Alexandre de Moraes, todo mundo fica quieto. Mas quando os Estados Unidos falam do Alexandre de Moraes, olha o que acontece na mídia brasileira. Olha só. Olha o que acontece. Olha isso aí. Olha isso, ó. Isso aqui eu acho que é Folha de São Paulo, eu acho, né? Ou Globo. Ou mais uma da Globo. Congressista americano, aliado de bolsonarista, questiona Moraes. Ó. Terra. Olha isso. Congressista dos Estados Unidos, aliado de bolsonarista, manda carta a Moraes cobrando por supostos abusos. Ó. Itatiaia. Deputado americano, questiona Alexandre de Moraes sobre suposto abuso de sanções. Poder 360. Congressista dos Estados Unidos, pergunta em carta a Moraes sobre censura. UOL. Congressista dos Estados Unidos, aliado de bolsonarista, manda carta com cobrança a Moraes. Folha. Deputado republicano dos Estados Unidos, envia carta a Alexandre de Moraes questionando perseguição a opositores. Então, você vê que agora, quando o negócio é falado aqui nos Estados Unidos, toda a mídia brasileira repercute. E aí, a população brasileira que não está observando, ela começa a observar. Então, isso é de extrema importância que acontece nos Estados Unidos. O que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, ele está dizendo, amigão, a lei que vai te ferrar já está no forninho. Uma ameaça. Já está no forninho, meu amigo. Só que ele, muito educado, é um gentleman, é um gentleman, muito educado, falou, olha, respeitosamente, porque eu estou trabalhando aqui em uma lei, né, Alexandre? Você sabe como é que é. É uma lei aqui que eu estou fazendo sobre essa questão, com todo respeito, com todo respeito. Com todo respeito. Aí, depois ele fala, como você deve estar ciente, eu tive o prazer e o privilégio de viajar para o Brasil para conhecer e trabalhar em questões de direitos humanos. Um pouquinho mais para frente. Ele responde com sinceridade. Isso não vai acontecer, mas só estou dizendo que... Agora. Aí, agora, vocês devem estar esperando aí para eu responder. Ah, mas aí ele pode pegar esse e-mail aí e imprimir, usar de papel higiênico. Ele pode não responder. Ele vai cagar e andar. Não é isso que vocês estão pensando aí? Ele vai cagar e andar. Ele não está nem aí. Meu amigo. Vamos lá. Vamos às alternativas. Primeira alternativa. Que, óbvio, que não vai ser o que ele vai fazer. Mas só vou mexer com as possibilidades existentes no mundo real. É isso aí, galera. 22 minutos com o Fábio. Muito bom falar com vocês. Lembrando que nós iremos entrar mais em detalhes na nossa live das 15 horas. Às 15 horas, a gente faz uma live aí de uma hora. Depois de uma hora, a gente bate um papo com as pessoas por outras 30 minutos a uma hora. Não sei se você assiste, mas todos os dias, às 15 horas, no meu outro canal, Fábio Tom. Assim que terminar aqui agora, você vai ser encaminhado para essa nova live. Lá você vai e bota o seu joinha e bota para te lembrar que às 15 horas nós temos essa live. Porque lá você vai entender mais. Porque vamos colocar também vídeo do Paulo Figueiredo. Tudo isso, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Tem um dia maravilhoso. Vejo vocês às 15. Um abração. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Um abraço.